Quatro anos à espera de justiça. A família da psicóloga Viviane Castro, assassinada em 2007 em Niterói, continua sofrendo com a impunidade. A psicóloga teria sido morta pelo ex-namorado. Vamos ver. O quarto com o jeito de menina continua do mesmo jeito. Fotos da infância mostram uma criança feliz. A alegria ainda maior com o início da tão sonhada carreira de psicóloga. História brutalmente interrompida. Eu procuro todo dia uma razão para acordar. Eu todo dia procuro uma razão para levantar. Porque eu não vivo mais e não tenho vida. Esse é o sentimento de dor de uma mãe que perdeu a filha única. 4 de abril de 2007, Viviane Castro Miranda, de 24 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro desta igreja, no bairro Ponta da Areia, em Niterói. O principal suspeito do crime é o ex-namorado, Felipe Mota Pereira Natal, hoje com 27 anos. Na época ele foi preso, mas por falta de provas, logo ganhou liberdade. A lentidão da justiça e a sensação de impunidade tornam a dor da família ainda maior. A justiça não se pronuncia, vai empurrando, o troço vai passando, o ano vai passando, o tempo vai ficando, as pessoas fogem, somem, você não sabe para onde foi, não sabe que fim levou. A gente vai ficando indignado, a gente tem procurado, a gente vai lá e procura e cobra. A família conta que o namoro era marcado por brigas e que Felipe era ciumento. Os pais suspeitam que a filha chegou a ser agredida por ele. Algumas vezes a gente viu algumas manchas roxas no braço dela, mas todas as vezes que a gente perguntava, ela dizia que tinha esbarrado em algum lugar. Na delegacia, Felipe negou o crime. Um padre chegou a ver o rapaz sentado na escada da igreja e ele confessou que no dia do assassinato, aniversário dele, teria pedido para Viviane reatar o namoro e ela não aceitou. O processo aberto contra o ex-namorado já passou por três promotores e quatro anos depois, a investigação não foi concluída. Tudo passa, a vida continua e a gente que sofre, porque a vida da gente para. É uma coisa insuportável esse tipo de dor, né? Porque você sabe que a sua filha morreu, há indícios veementes da autoria do crime, mas ele continua vivendo e a menina não está mais lá. E a família não tem uma resposta. A gente sabe como é difícil ter acesso à justiça. Saber como está, eu como deputada, tenho dificuldade, como é que está esse processo, como é que está caminhando aquilo, porque eu demando muito na justiça, eu vou lá, quero saber não só de meus casos, mas de casos de outras pessoas. É difícil. Olha nós aqui outra vez. Bom, na semana que vem completa um ano a tragédia do Morro do Bumba, lá em Niterói, e a situação de muitos desabrigados continua complicada. Fernando César, que está em Niterói e tem informações para a gente, vai ser chamado agora. Oi, Fernando. Oi, Cidinha, tudo bem? Boa tarde. Olha só, Cidinha, aqui nós temos dois graves problemas. O primeiro é o atraso no pagamento do aluguel social. E o segundo são as condições dessa unidade, um prédio desativado do Exército, onde hoje vivem aqui cerca de 300 desabrigados. Moradores, ex-moradores do Bumba e também de outros morros de Niterói. A situação aqui é caótica, Cidinha. Quando chove, tudo isso daqui vira um rio. Há também infiltrações, não há uma coleta de lixo aqui regular, muitos insetos e também ratos. Ao nosso lado aqui, o Alain Pereira, que é servente e é ex-morador do Morro do Viradouro. Essa questão do pagamento do aluguel social, há quanto tempo vocês não recebem? Ah, nós estamos desde dezembro esperando esse pagamento do aluguel social e até agora nada. Foi pago uma primeira parcela para alguns, só que eles alegaram que estava faltando documento para outros e vão ver se vão apagar amanhã. Mas fica nesse jogo, jogo. Falta documento, mas não fala que documento que falta. Quando fala, é documento assim, bobo. Fala, é certificado de você, é o proprietário da casa. E são coisas que ficam jogando de um lado para o outro. Agora, Cidinha, tem um outro problema que é o seguinte. O dono do imóvel que vai alugar a casa ou apartamento, quando sabe que eles são desabrigados, o que acontece? Ah, eles falam que já alugou, ou que já vendeu, que não está alugando. Isso daí é um preconceito. Preconceito, mesmo a pessoa sabendo que você mora em um abrigo que está de aluguel social, tem aquele preconceito, não quer saber de você, te olha até de cara feia, porque não sabe, assim, ao certo, quando que vai sair o dinheiro do aluguel social para você poder pagar o aluguel. Ok, muito obrigado. Aluguel social, Fernando. Cidinha, com você. Esse aluguel social, a dívida é da prefeitura, é do governo do estado, quem está devendo esse dinheiro? A prefeitura de Niterói, eles recebem na quadra da Escola de Sama Viradouro, né? Isso, na quadra... O valor é de quanto? É de 400 reais por mês. Só que tem mês que eles pagam, tem meses que não pagam, aí fala que é atraso, porque está faltando documento, e fica nesse empurra-empurra. É, obrigada, Fernando. É, a autoridade só tem pena diante da mídia. Na mídia vou fazer tudo, quando há catástrofe, vou fazer tudo. Depois, esquece. Bom, vocês viram ontem a mãe da menina, Joana, aqui no nosso programa, da Joana Marcenal. Ela deve pedir segurança ao estado para se proteger do pai da criança acusado de ter torturado e contribuído para a morte da filha. O técnico judiciário André Marins foi solto ontem, depois de quatro meses de prisão. Cristina, Cristiane Marcenal, vai ser ouvida na comissão de direitos, humanos da alerje na semana que vem. Vamos ver. Ontem, no programa Cidinha Livre, a mãe de Joana, Cristiane Marcenal, estava inconformada com a saída de André da prisão. A gente não esperava, em hipótese nenhuma, que o André fosse solto. Em hipótese nenhuma. A gente acreditava que ele fosse preso até o julgamento. Mais uma vez, ela não conteve a emoção ao falar da última vez que viu a filha. Peguei no hospital e encontrei a Joaninha com uma queimadura aqui na clavícula. Aquela queimadura horrível que tem as fotos. Nas nádegas. Nas nádegas horrível. Ela tinha vários hematomas pelo corpo, com a mãozinha e os pés super inchados, com um corte nos pés, um corte na cabeça, um galão assim na cabeça. Os olhinhos muito inchados. Já entubada, já com medicação para o coração, porque ela já não respondia. E ali ela ficou 26 dias, a gente brigando, para ver se ela tinha alguma resposta. Mas o cérebro dela não melhorou em nenhum momento. O cérebro dela chegou a desinchar, mas ela não tinha melhorar a clínica nenhuma. O sofrimento de Joana deu o tom do discurso da deputada estadual Cidinha Campos, no plenário da Lerge. Essa menina passou por coisas que poucos adultos aguentariam. A menina era lúcida, com cinco anos já sabia ler e escrever. E foi torturada brutalmente. Mas o juiz achou pouco. Ele disse que não tem provas de que o pai matou a criança. Só torturou. É pouco! Um pai torturar uma criança de cinco anos é pouco! Precisa dar o tiro final! A libertação do pai da menina foi motivo de crítica. Esse homem que tem 30 processos de estelionato foi solto. Está nas ruas. Como um cidadão de bem. Quem é que você vai distinguir na multidão entre os cidadãos de bem? Um crápula como esse. Temos que defender essa menina depois de morta, porque a justiça não soube defendê-la em vida. Olha, depois desse discurso, eu saí daqui alucinada com esse caso. Fui voando para a LERJ, me inscrevi e deu tempo de falar. Mas no discurso eu recebi a solidariedade de vários deputados. E principalmente da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo e o deputado Jânio Mendes imediatamente se organizaram com a Comissão de Direitos Humanos. E houve um interesse aqui da Band também, da produção, e entraram em contato com a mãe da menininha Joana, a Cristiane. E ela aceitou e vai depor para a Comissão de Direitos Humanos na próxima quinta-feira. Gente boa, estou subindo. Tchau. Eu volto amanhã, as duas em ponto, a se deixarem aqui na Band. Tchau. Tchau.